Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeozão top aqui pra vocês no canal. E bom rapaziada, o vídeo de hoje, vou deixar um inscrito dirigir a minha saveira rapaziada. É isso mesmo rapaziada, vou deixar aí o Thiago Gaspar dirigir a minha saveira rapaziada. Tô indo agora na casa dele lá, pra não estrombar ele, pra dar um rolezão. Confesso que eu tô com medo rapaziada, de deixar ele dirigir, apesar que ele sabe dirigir, ele tem o gol dele e tudo. Mas ele é de menor, não tem carteira né rapaziada, então nós estamos indo num lugar meio afastado. Então eu espero que dê tudo certo, beleza rapaziada? Tô indo buscar ele agora lá na casa dele, pra nós dar esse rolezão de saveira. E vamos ver qual que é a reação dele dirigir a saveira aí, rebaixada, com suspensão ar. Só não tô com som hoje rapaziada, que acabou rasgando o sub, com prejuízo aí que eu vou ter que mandar arrumar com o tempo aí, quando tiver uma grana. Então por enquanto eu não tô sem som na saveira aí, mas o rolezão vai ser top demais. Quero ver a reação do Thiagão aí dirigindo, tô indo num lugar afastado, totalmente sem carro. Seguro pra nós dois rapaziada. E vai dar tudo certo e o videozão vai ser top demais. Então já deixa o like, se inscreva no canal pra dar aquela fortalecida, beleza rapaziada? Tamo junto a todo mundo que tá assistindo e acompanha o videozão que tá top demais. Olha lá onde tá o bicho velho lá rapaziada. Lembrando que ele também tem canal no YouTube, então acompanha o bicho velho lá, que vai tá top demais, rolezão com ele aí, beleza rapaziada? Vamos ligar o alerta aqui, esperar ele entrar. Olha o bicho velho. Que faceiro, vamos baixar os vidros, três vidros. Olha o brabo. Fala. Salve Thiagão. A sua alegria? A sua alegria. Então rapaziada, aparelhamos aqui meio indo pro interior, totalmente de boa, dá pra deixar ele dirigir de buenas. E esse é o inscrito aí, o Thiagão, né Thiagão? E daí rapaziada? É o brabo aí. É. E tem canal também, né Thiago? Tenho, Thiago Gaspar. Segue eu lá no meu Instagram. O canal é Thiago Gaspar Yt e o pessoal é Thiago Gaspar e um S no final. Isso aí rapaziada, então segue o brabo lá, que eu vou tá deixando ele dirigir a Saverona. Eu conheci ele também pelo canal dele no YouTube, rapaziada, aqui de Irati também. E vou tá gravando pra vocês o videozão top. Vou deixar ele pilotar a Saverona, ele vai gravar pro canal dele também. Então acompanha lá que vai tá top demais, beleza rapaziada? Então rapaziada, antes de deixar o Thiagão pilotar a Saverona aí, vamos fazer um videoclipe daquele jeito que vocês gostam aí. Em 3, 2, 1 e... E aí 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 Então o Thiagão tá aí Esses dois botões que erguem a suspensão E aqui embaixo, aqui abaixo as rodas, a suspensão Controle todo o teu Coloca o cinto E aí 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 Ah, você já dirige o teu golzão, né? Então é de Buenas, né? Não muda tanto a coisa assim Vai fazer, ó, um ano e meio que eu já dirijo, eu acho que isso pode Um ano e meio já? Você tá com quantos anos agora? 16? 15, eu vou fazer 16 em maio, já Pois é Show de bom E aí, confortável pra andar? O que que você acha de suspensão, né? Ah, bem confortável Show de bola É um carro normal Aí sim, cara Ah, dirige melhor que eu, Thiagão Só tá sem som, esqueci de avisar Tá sem som essa verão Ué, o que que deu? Ah, rasgou o sube, cara, acho que molhou, hein? Rasgou o sube E agora tem que esperar, juntar uma grana pra arrumar o som Porque sabe que som é um próximo caro, né? É Então, rapaziada, tão indo sentido pro interior, ó Uma rodovia bem de boinas, pra dar pra dirigir, confiável E o bicho velho tá saindo bem Vamos ver se é bom, ó, subidona, alentai, reduzidona O bicho velho é... E... Vai em terceiro mesmo Vai em terceiro mesmo Pensa, rapaziada, aqui é o foda dessa rodovia Que é muito buraco, cara Aí tem que ficar desviando, tipo, agora Chama, ela é reduzida Aham, chama, dá pra dar um caminhão já pra pilotar É muita estrada ruim porque passa bastante caminhão durante a semana Às vezes consegue, cara Faz parte, entra uma primeira Às vezes entra uma primeira, assim, de leve Mas faz parte, cara Mas é isso, rapaziada Já tem um de boa Desviando os possíveis buracos Agora eu quero ver se ele sabe atravessar numa lombada, Thiagão Tem uma lombada ali na frente Passar uma atravessada, vamos ver se tá bom Dá uma chata aí pra ver se pega um pouco Se bem que essa lombada aqui é foda, cara Vamos ver Um pouquinho eu pego mesmo Ah, dá pra andar de rebaixada já Ah, bicho velho Bicho velho é bom Tem que ser de vez em quando Agora quiser dar uma esticadinha aí pra não ver? Vamos ver se pega um 100% Ah, bicho velho Mais uma lombada Essa lombada aqui é grande, rapaziada Dá um pouquinho de medo, mas a gente vai Essa aqui eu tenho que passar de lado com o gol Cara, essa lombada aqui é grandinha Tem que dar uma reduzidão no mel Vai em segunda ou em segunda, né? Talvez você vai ter que apertar um pouco na embreche Põe em primeiro Põe em primeiro Essa lombada aqui tem que passar bem atravessada Aqui ó Aqui tá alto, cara Tá abaixo Mas pega, né? Nossa senhora, essa lombadinha Saiu bem Saiu bem, Thiago Eita, gostando do Pelotão? Show de bom Gosta, né? Isso aí, rapaziada E aí, Thiagão, como foi a experiência? Show de bola, meu? Segunda vez dizendo ela Segunda vez já, bichomão Então, rapaziada, encostemos aí, ó Pra citar uma olhada E aí, Thiagão Show de bola? Show de bola Muito top Que a velha dirigiu super bem, Thiagão E se liga na altura Que tá aqui no gramado agora, rapaziada Lembrando que essa verona vai tá vendo aí Vamos tá com uns projetos diferentes Se Deus quiser, pra esse ano 2022 ir Vai vir uma coisa diferente Como tudo é fase, né, rapaziada? Tudo muda Nada é pra sempre Então, vamos tá fazendo uns projetões diferentes Meu Deus, que medo Tem uma cor, brilha E aí, Thiagão Provadão, então? Provado Obrigado por participar do vídeo E, galera Se inscreva no canal do Thiagão também, né? Mas, Thiago Quando precisar é só chamar Tamo junto, né, goberia? Pichomão também tem um canal Vamos apoiar aí, rapaziada Diretinho Apoia aí Nós que estamos começando agora, rapaziada Se Deus quiser um dia Vamos representar a eratizão, né, Thiagão? Com certeza Top demais Ó, deixa eu ver Então é isso, rapaziada O videozão foi esse Um forte abraço pra todo mundo Que tá acompanhando o canal Até o próximo vídeo Fui Antes de tudo Prepare pra ter uma trollagem com você, Thiagão Quando? Vai ter uma trollagem Se prepare Pode vir Pode vir que nós cobra Nossa Comenta aí, rapaziada Uma trollagem que você é vagabundo Ok